o pessoal tudo bem com vocês professor de ação costa mais uma vez aqui pronto para te ajudar estamos resolvendo exercícios sobre potenciação da questão só massa na sua tela aí da o bm e após a vinheta resolução dela para você aqui no YouTube solta a vinheta e vamos lá bora lá e antes eu lembro você ó chegou aqui pela primeira vez de repente não é inscrito no nosso canal inscreva-se deixe seu like participe conosco aqui da aula beleza e vamos à solução da questão a razão de 2 elevado a 4 tem elevado a 8 por né dividido uma barrinha que quer dizer divisão 4 elevado a 8 vezes 2 é igual a escrever aqui ó eu tenho 2 elevado a 4 tem um expoente externo aqui 8 e aqui ó tem o que 4 elevado a 8 fechou parênteses e tem um 2 fora é interessante você resolver a questão quando ela estiver na mesma base é a menor base é o 2 eu vou deixar o 4 embaixo na base 2 mas antes eu tenho que potência de potência que eu multiplico fica 4 vezes 8 sobre é 4 é 2 elevado a 2 elevado a 2 vai multiplicar o 8 né e tem um 2 aqui então fica o que ó 2 elevado a 32 4 vezes a 32 sobre a 2 vezes 8 16 16 vezes 2 também 32 e meus queridos quando você dividir aí ó quando você fizer a divisão são fatores iguais você vai ter que restar um gabarito c de casa gostou da solução da questão show de bola olha só o nosso vídeo da nossa campanha de 10k fala pessoal tudo bem bom dia com vocês professor de ação costa aqui lembrando você chegou aqui nosso canal gostou dessa aula se completa amo adoro o gostou do nosso conteúdo lembra você inscreva-se em nosso canal parte interagem conosco você tem todos os tipos de vídeos aqui que vão te ajudar a sessão ao vivo você tem visto para com o site resolve formato de live faz a pesquisa aqui que você certamente vai encontrar em nosso canal o melhor conteúdo que vai te agradar e vai te ensinar são mais de 1.000 vídeos de qualidade imensurável para o teu aprendizado tá bom curta comenta compartilha interagem conosco e acesse ao nosso canal e compartilha manda para os seus amigos de repente vire um número do nosso canal clica lá em seu assinatura e seja assinante aqui no nosso canal no YouTube obrigado valeu é isso pessoal obrigado pela sua aula quiser saber mais dos nossos conteúdos tem as nossas redes sociais aí passando na sua tela vem seguir a gente vem participar conosco aqui tá bom muito obrigado inscreva-se no canal curta comenta compartilha valeu e aí e aí